Olá, modistas! Sejam bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que não parece, mas é super importante quando se trata tanto de figurinos quanto de cosplays, e que é a arte de estragar aquele figurino perfeito que você acabou de fazer, mas que é uma coisa que, apesar de parecer absurda, dá muito mais credibilidade para o figurino ou para o cosplay que você está tentando mostrar. Pode parecer realmente muito absurdo que depois de você ter um trabalho imenso para criar aquele figurino perfeito, e eu nem estou falando só de figurino de época especificamente, mas de figurinos e cosplays de uma forma geral. Eu sei que parece até meio loucura que depois de você ter tanto trabalho para encontrar o tecido perfeito, para fazer o molde que você precisava e deixar a roupa do jeitinho que você sonhou, que precise, por algum motivo, danificar essa roupa. Existem várias razões pelas quais um figurino ou um cosplay precisariam ser danificados, e uma delas é dar credibilidade para a peça em relação à experiência do personagem que está sendo apresentado. Vamos pensar, por exemplo, um cenário pós-apocalíptico tipo Mad Max. Você não conseguiria imaginar alguém em Mad Max com roupas branquinhas, perfeitinhas, limpinhas e com cores super vistosas. O que a gente espera ver num cenário desse são roupas danificadas, coisas escurecidas, oxidadas e até mesmo com remendos, com buracos, botões faltando, costuras aparentemente desgastadas. Mas, não tendo isso, parece que a roupa não encaixa com o cenário ou não encaixa com o personagem. E a mesma coisa acontece se você trouxer isso para filmes de fantasia, por exemplo. Eu vou citar um exemplo que eu amo de paixão, que é Piratas do Caribe. As roupas dos piratas a bordo dos navios, elas não são imaculadamente brancas e bem conservadinhas, mas elas também não estão completamente rasgadas e eles não estão em farrapos. São roupas que demonstram que foram utilizadas, que elas têm uma história com aquele personagem e as cores e os estragos que a gente vê nessas roupas têm tudo a ver com a ocupação desse personagem, com a classe social dele e com as experiências pelas quais ele passou. Então, no vídeo de hoje, eu venho compartilhar com vocês alguns truques que eu fui aprendendo na base do teste do erro e do acerto nos últimos anos, para danificar figurinos quando eles são necessários. Hoje, eu venho mostrar para vocês, na prática, como é transformar uma camisa que começou assim, branquinha, perfeita e imaculada, nisso, escurecida, encardida e danificada. Então, vem comigo para aprender a envelhecer tecidos brancos em casa. Hoje eu estou fazendo uma tintura para a camisa do torturador, porque eu preciso que ela não seja muito branca. Então, primeiro eu vou fazer um chá preto super concentrado. Aqui tem tipo umas 10 colheres de sopa de chá preto puro, que eu vou deixar aqui curtindo para liberar bem a cor. E aí eu vou diluir depois com um pouco mais de água quente. Vou dar uma passada no tecido, antes de cortar, para tirar um pouco branco. Vou fazer a camisa e depois que a camisa estiver pronta, eu planejo voltar com os saquinhos de chá preto em pontos específicos, que são as áreas que eu quero deixar a camisa com um efeito mais surrado, com marca de suor, com marca de sujeira mesmo, do jeito que você imagina que um torturador que vive dentro de uma masmorra, torturando pessoas, estaria. Depois de preparar o extrato de chá preto, como eu gosto de chamar, diluo tudo com água quente em uma bacia bem grande. É importante que a bacia seja grande para que você consiga espalhar bem o tecido. Vou molhando o tecido e sujeitando ele com as mãos na mistura, para que ele tinja de uma maneira um pouco mais homogênea. Para evitar que o tecido suba o que acontece naturalmente, e acaba causando áreas muito mais claras do que as outras, você pode usar algum peso em cima do tecido. Eu estou usando pratos de vidro para isso. Ele ficou mais ou menos uma hora de molho com os pesos. E ele ficou assim. Não ficou totalmente parelho o tingimento, mas era isso que eu queria, só que os pesos diminuíram as áreas que não pegaram pigmento. Ele tem umas manchas, que eu acho que vocês vão conseguir ver aí na tela, mas para o efeito que eu quero isso é legal. Ele ainda está um pouco escuro. A hora que ele secar, ele abre mais ou menos uns dois tons ainda, então ele vai ficar um pouco mais claro. Agora é só esperar ele secar, vou passar e cortar a camisa. Não dá para ver assim super certinho, né? Mas a definição não está ajudando, mas... Dá para ter uma noção de como ele ficou. Ele ficou um pouquinho manchado ainda, eu achei bem legal. Essas áreas um pouco mais claras, porque tecido nunca fica encardido de uma forma parelha, né? Então isso aqui é interessante. Agora eu vou cortar o tecido, vou separar as partes dele e vou... Close na Grisbela. Dormindo, como sempre. Então agora eu vou cortar o tecido e vou separar ele em duas partes para começar a cortar a camisa. Bom, aqui está a camisa do torturador cortada, frente, costas, as mangas e as sobras de tecido também para fazer a gola e qualquer eventualidade que precisar. Para escurecer algumas áreas específicas, como nuca, axilas e punhos, às vezes é preciso dar uma pelada. Aqui eu estou usando a borra de café que sobrou da manhã para conseguir um tom de marrom mais fechado. Para fazer as compressas, coloco um pouco da borra em retalho de voal de cortina, o mesmo tecido que eu uso para coar coisas como a goma do bucrã. Eu gosto de usar aqueles fechos de fechar saquinho de pão, mas você pode usar o que tiver por aí, até um prendedor de roupa mesmo. Eu faço isso com a borra de café e eu faço isso com a sobra do extrato de chá preto, com as folhas que ficaram umedecidas depois de coar. Ah, eu também precisei tingir o cordão que vai ser usado nos punhos e na abertura do peito, porque eu esqueci de tingir junto com o tecido. No caso, é preciso usar barbante 100% algodão e mergulhar aos pouquinhos na mistura, do mesmo jeito que nós fizemos com o tecido. Aqui, como eu precisava de um tom um pouco mais escuro, coloquei na mistura de café mesmo. Para escurecer, eu comecei pelos punhos. Eu gosto de colocar alguma coisa que separe a parte de baixo do tecido para evitar manchar mais um lado do que o outro. Com a trouxinha levemente embebida na tintura, eu venho carimbando o tecido, primeiro delicadamente e depois com um pouco mais de força. Aqui, eu alternei o uso do chá preto e do café para conseguir variações de tonalidade e não ficar tudo igual dos dois lados. Esfregar a trouxinha ou a sua mão suja ou até deixar cair pingos de tintura no tecido também são uma boa ideia, se você quer dar um visual mais sujo para essa peça no final. Depois disso, é deixar repousar por cerca de uma hora para a tinta impregnar na fibra, enxaguar bem até a água sair transparente, secar e passar. Amaciante é totalmente opcional. Eu não aconselho, porque dependendo do corante que for usado no seu amaciante, ele pode reagir com o pigmento que nós usamos para atingir o tecido e acabar estragando todo o seu trabalho. O motivo de essa camisa, em especial, precisar ser envelhecida é por causa da ideia que eu quero transmitir com o personagem. O personagem que vai usar essa camisa é um torturador, ele aparece numa cena específica. E a imagem que eu quero passar desse torturador é de alguém que está preso numa masmorra, abafada, com pouca ventilação, quente e que tanto a pessoa quanto as suas roupas definitivamente já viram dias melhores nessa vida. Então, para você que me assistiu até aqui, muito obrigada. Deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no canal, comenta aqui embaixo que outros tutoriais você gostaria de ver por aqui. E se você está curtindo o conteúdo e os tutoriais aqui do canal, considere se juntar a nós e se tornar um modíster. Com valores a partir de R$ 5,00, os nossos apoiadores ajudam a fazer a manutenção do site, a manutenção aqui do canal e possibilitam que eu possa fazer cada vez mais projetos e atender mais aos pedidos de tutoriais e de projetos de vocês. Isso sem contar que nós temos umas recompensas bacanudas lá disponíveis para vocês. Então, já que você veio até aqui, aproveite também para conhecer outros conteúdos do canal e não deixe de se inscrever e se juntar à nossa comunidade.